Então tá pessoal do Total Auto, estamos na estrada de novo, agora rumo a Garibaldi, onde vamos encontrar o pessoal do HPV8 no famoso Sábado Bandido, é um belo encontro de borrachão especial promovido ali nos pavilhões da Fena Champ, muito legal, a gente então volta a Garibaldi depois de ter passado já no começo do mês ali no encontro do pessoal da praça, agora a gente retorna, muito carro legal, muita aventura, e fiquem ligados aqui no Total Auto, que a partir do mês de abril agora, além desses posts que a gente faz no Facebook, você também já vai estar baixando o aplicativo Total Auto, você vai poder assistir os programas especiais que a gente está desenvolvendo, muita gente especial entrando no trabalho, a gente tem o pessoal do Niltão lá de Porto Alegre, do blog do Passatão, que também vai entrar com material sobre pistas, a gente tem o Ramon Matias, a gente tem o Robson que vai fazer todo um trabalho de off-road, então a partir agora do final do mês de março, começo de abril, já está pegando fogo então o aplicativo Total Auto, transmissões ao vivo de arrancadas também para vocês pelo nosso aplicativo, e claro, para explicar tudo direitinho, está saindo mais uma edição da revista Total Auto para você, é só dar uma passadinha no seu mecânico, na sua alta elétrica, no seu posto de combustível, e curtir todas as novidades e os eventos que a gente cobre pelo programa, e pela televisão, aqui no aplicativo e também na revista Total Auto. Então um abração para vocês galera que estão acompanhando a gente aí pela web, direto agora então umas imagens do que está sendo o Sábado Bandido aqui em Garibaldi, muita diversão, muita brincadeira, mas V8 é V8, a galera vem com tudo, não interessa se tem shawls, tem sols, tem pedra, a galera vem com tudo e acelera mesmo, e é isso que a gente quer mostrar para vocês aqui no Total Auto. Abração então, vamos direto para os V8. E aí Posso fazer coração de 1? Posso? Porra, coração de 1 dá pode ser? E aí, eu não sei o que é isso aí, né? O que é o sábado bandido para nada, querido? Esse aqui é o Coral, evento que eu sinto, mais uma vez um sucesso, obrigado pela presença. Imagina. É, a da PB8. Falta a nuca, né? A PB8, o clube, mais uma vez, dando um retorno para a sociedade de Garibaldi, para a sociedade da Serra Gaúcha. A gente não fala, a gente faz. Então, vai ter doação de alimento, vai ter doação de parte da portaria para instituições de caridade. O município está precisando e o HP está fazendo a sua parte. Obrigado para o público que está aqui presbiliando, para quem vem com material. Está tudo transcorrendo com a maior tranquilidade possível, com muita segurança. E coisas boas para o público que vê assistir. Obrigado, Alvorá. Chico, eu percebi aqui, cara, muita organização, muito legal. E a galera vem, né, tio? A galera vem. Pô, de manhã, cara, era chuva, o pessoal só se perguntando no Facebook. Mas foi só parar e dar um timidado, olha o como que deu aí, cara. Abriu um pouquinho, o sol, o parque está lotado, a galera está respeitando o que a gente está pedindo. Isso é um sucesso. Isso aqui é para todo mundo vir e se divertir. Aqui é todo mundo amigo e essa galera aqui do Bem faz o evento seu que é hoje. Começou como uma brincadeira e hoje a gente recebe 8, 10, 15 mil pessoas num sábado de tarde. Então, isso aqui é satisfação. São 30 amigos que fazem isso aqui porque gostam. Sim, a coisa aí, próximo encontro do AKP. Próximo encontro que tem hoje para o nosso tradicional agora, 15 e 16 de outubro, nos pavilhões da Tenachandro. Vai ter área de arena, área coberta para estacionamento e tapestas, área de alimentação. Então, a gente já tem 10 estados confirmados e convicam o carro rodando por enquanto. Então, isso aqui é sucesso. É sucesso que é o trabalho que a gente faz com vontade, sem qualquer tipo de obrigação. Mas é isso que vale, hein? É amigos, passando convite para amigos. No fim, acaba todo mundo se conhecendo. É uma galera que faz valer acontecer qualquer tipo de evento do AKP. Em outubro tem de novo, 15 e 16 de outubro, o quadrilhão está fechando. Capê de 8, tudo enquanto com todo mundo. Jovem Costa de 8. Beleza. Aqui, obrigado os piados do AKP por ter deixado o enchevete. Que eu sei que todo mundo dos 6 e dos 8 se reviram no túmulo onde veio o enchevete podre. Então, menos muito obrigado. Menos muito obrigado a vocês, tá? Eu respeito muito vocês, tá? Lula do padrão. Lula do padrão. Mas vamos se nascar. Vamos agora o vamos de novo. Vamos. Vai! 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 Vai, vai! Vai! Vai lá! Vai lá! Não dá nada, não dá nada. Dá uma bomba aí? 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 Dá um bomba aí? Dê! Dá uma bomba aí? Dá uma bomba aí? O que é isso? O que é isso? Olha os passadores aí do negócio, né? Só que ninguém conta, né? Acelerar lá é a parte fácil, né? É só por trás a parte boa, a parte bruta ninguém mostra. A parte bruta atrás que o cara se ferra, ninguém quer saber, né? Olha ali, ó. Olha ali, ó. No passado, tinha um fio, o cara, a noite o fritou, o pneu estourou. Tudo na mão, na espátula, né? Nem mais que o barco. Então tá, galera. Isso aqui foi um pouquinho, então, do HP V8 pra vocês. Sábado bandido, fantástico. Fiquem com a gente com o Total Auto. Então, sempre no nosso canal web, nosso aplicativo. Agora em abril, então, é a nossa revista. Tá saindo também com a cobertura desse evento. Muito barulho, muita borracha, muita aventura no nosso canal do Total Auto pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.